Gordolindo! Eu não sou gordo, tá? As minhas pernas, é que eu tenho muitas pernas. Faz parecer que eu sou cheirinho. E eu sou magro, tá? Eu sou magro. Eu só tenho muitas pernas no corpo. O Vini também perguntou de onde eu vim. Eu vim do ovo. É claro que eu vim do ovo. Eu deveria ter vindo do que? Do balde? O Vini também perguntou por que eu sou amarelo. Você nunca viu uma galinha amarela na vida? O Vini me perguntou quantos quilos eu tenho. Eu já disse que eu não sou gordo! Bom, o Vini me perguntou quando eu nasci. Foi em um ano antigo, em 2007. Agora essa é a última pergunta. Quantas refeições você comer por um dia? Ah não, sério! Eu não sou gordo! Não espera, Gordolino! Você é uma brincadeira! Eu sou a voz misteriosa. Eu vim dizer que nós interrompemos a nossa programação para encerrar o vídeo por aqui. Gordolino sofre de alguns problemas de raiva. E Marcos Vinicius ficou quebrado que nem uma janela de vidro. Então, tenha uma boa noite. Ou um bom dia, porque tá de dia.